Agora nós vamos de notícia policial com o repórter Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã gostosa de segunda-feira. Nós estamos aqui na Capitão Linto Mancini. Movimento tranquilo, né? Daqui a pouco, sete horas, o pessoal vai pro trabalho, vai levar a criança pra escola, né? Mas a gente já começa a ver aqui que tem um movimento bem tranquilo aqui na Capitão Linto Mancini, aqui em Três Lagoas. Bom, Israel e Antônio Luiz, vamos pras ocorrências policiais. A gente vai começar agora no sábado, né? Porque um homem de 39 anos, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas. Olha só, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h10 do sábado, né? Pra atender a solicitação da equipe médica da UPA, onde chegou uma vítima de disparo de arma de fogo. Como é que foi essa história? No local, os policiais em contato com o filho da vítima, né? Relatou que são proprietários aí de um lava-rápido ali, vizinho ali à UPA, e que chegou ao local dois homens em uma moto Honda, numa CG 150 Titã de cor vermelha, onde o Garupa desceu e efetuou aí cinco disparos, tá? Tava com um revólver, cinco disparos esse homem. Ainda segundo o rapaz, Israel, o pai saiu correndo ali, o atirador perseguiu ainda esse homem no pátio do estabelecimento, efetuando mais disparos. Após cometer aí o crime, o piloto, né? De porte físico magro, né? Pele branca, junto com o atirador, fugiram do local, sentido a rua Irmãos Spinelli, no bairro São Carlos, aqui em Três Lagoas. Após o fato, a testemunha que tava ali no local recolheu cinco estojos de arma de fogo calibre 380. É isso mesmo, calibre 380, viu? Foi constatado pela equipe médica que ao menos três disparos, né, atingiram aí a vítima. Em conversa com a vítima ali na unidade de saúde, ele relatou que o pai não tem problema com ninguém, não tem desavença com ninguém, não tem desacordo com ninguém, e a polícia vai seguir investigando esse caso, fez aí o boletim de ocorrência, e esse caso foi pra delegacia de pronto atendimento comunitário e segue sob investigação Israel Espíndola.